Namastê Yoguins, meu nome é Julia Viegas do blog Vida de Yoga e hoje eu preparei para gente uma aula longa de nível iniciante em Hatha Vinyasa Yoga. Então, a principal característica dessa linha é até super completa. Então a gente vai trabalhar força, respiração, resistência, flexibilidade e ao final todo esse trabalho vai levando a gente para um estado muito profundo e muito gostoso de relaxamento de corpo e mente. Então, que você possa fazer essa aula hoje respeitando toda a história anterior do seu corpo até aqui, respeitando também o seu momento atual de vida, encontrando um caminho do meio entre o esforço e fazer todas as posturas e se desafiar e ao mesmo tempo também saber a hora de dar o pause, de dar uma respirada maior. Então, vai sentindo muito o trabalho do Yoga é um trabalho muito sutil que leva tempo. Então, esses são alguns vídeos para a gente iniciar esse trabalho de deixando os benefícios do Yoga aos poucos irem penetrando na nossa vida. Então, que você possa fazer uma linda prática. É interessante que você esteja de roupas confortáveis, num lugar tranquilo para estender o seu tapete em que você não vai ser muito interrompido e que você não tenha comido nada muito pesado nas últimas horas. Então, ao final, eu gostaria muito que você me desse o seu feedback sobre essa aula. Eu construí ela em cima de feedbacks de aulas anteriores que eu tenho postado aqui. Então, se você curtiu, não deixa de dar o seu like, comentar para mim como é que foi tudo isso e também fazer a sua inscrição no canal do Vídeo de Yoga para continuar acompanhando por aqui. Então, uma linda prática para você. Então, você pode começar se colocando no seu tapetinho ou numa postura sentada em que você fique confortável. Então, se você sentir que precisa de uma almofada ou algum outro tipo de apoio para melhorar a sua sustentação da coluna para manter a coluna direta. Então, traz esse apoio junto com você. Os olhos se fecham e as palmas das mãos descansam sobre os joelhos voltadas para cima. A gente pode começar a perceber um pouco a nossa respiração, os nossos sentimentos, como é que a gente está sentindo o nosso corpo hoje. Quais são os pensamentos que estão pela cabeça? Também trazendo a presença para esse momento aos poucos, através dessa respiração bem tranquila. Tentando colocar a mesma quantidade de ar para dentro e para fora. Mais pouquinhos, a gente pode unir as palmas das mãos lá na frente do peito. E a gente inicia essa aula cantando o mantra 1, três vezes. O mantra de sintonia, para trazer a sua presença para esse momento da prática, trazer concentração. Então, a gente começa tomando uma grande inspiração. Inspira. Um. 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 岩לק de sintonia. Um. 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 Então, mantém os olhos fechados mais um pouquinho, sentindo essa vibração, desse som dentro de si. Quando sentir, a gente pode abrir os olhos, retirar a almofadinha, se você está usando algum apoio. Fazer a transição para uma postura sobre o apoio dos pés. Então, a gente desfaz o cruzamento das pernas, vai jogando o peso do corpo lá para os pés. Então, uma postura agachada com as pernas paralelas. Aos poucos, vai deixando os calcanhares se aproximarem do chão, alongando bem as panturrilhas. Você pode deixar as mãos apoiadas no solo e a coluna bem retinha. Fazendo respirações profundas aí. A gente eleva o quadril devagar e vamos desenrolando lá para cima. Então, vem ativando as pernas, ativando o abdômen, sentindo essa automassagem nas costas até chegar lá em cima. Então, daqui a gente vai construir juntos a saudação ao sol, conhecido também como surya namaskar. Então, a gente começa na postura da montanha, juntando bem os pés e afastando os calcanhares, ativando coxas, encaixando o quadril, o umbigo para dentro, o bumbum para dentro. O peito se abre, os ombros se abrem para trás e para baixo. As mãos e os braços estão relaxados e a gente sustenta o olhar lá no horizonte. Queixo paralelo ao chão, topo da cabeça crescendo lá na direção do teto. Então, o primeiro movimento, a gente une as palmas das mãos lá acima da cabeça, empurrando bem os pés no solo e crescendo lá para cima. O próximo movimento é a gente ir flexionando o tronco à frente, os braços fazem o caminho por fora, as mãos encostam na canela e a gente entrega o topo da cabeça lá para o chão. Então, procura trazer o peso mais para frente dos pés e sentir esse alongamento de toda a coluna. E daqui a gente empurra as mãos na canela e faz o contraste do bumbum lá atrás com a cabeça olhando lá para frente. Devagarzinho, as mãos chegam no tapete e a gente leva as pernas lá para trás, descendo no apoio dos joelhos e colocando toda a barriga no chão. As mãos caminham para frente e a gente empurra o tapete abrindo o peito e olhando lá para cima, procurando juntar os ombros lá atrás. Desce devagarzinho, as mãos caminham para trás novamente na altura do peito, apoiando os pés, a gente empurra o solo, ajudando a trazer o quadril para quatro apoios e a gente continua esse movimento de empurrar o quadril para trás e para cima, entrando na postura do cachorro olhando para baixo. Então, vamos pedalar um pouquinho para ir aquecendo a parte de trás das pernas, alternando meia ponta e apoio do calcanhar na perna direita e esquerda. E daqui estamos prontos para caminhar lá para frente de novo, chegando nas mãos, alongando a frente no apoio da canela. Soltando o ar, relaxa o topo da cabeça mais uma vez lá para o chão e a gente volta lá para a primeira postura, braços por fora, palmas das mãos unidas lá acima da cabeça. Então, movimento cíclico. A gente termina e começa no mesmo lugar. Vamos fazer uma segunda vez, aumentando um pouquinho a velocidade e casando com a respiração, que é a característica do vinyasa. Postura da montanha, inspirando, une as palmas das mãos lá acima da cabeça, soltando o ar, mergulha frente, solta o topo da cabeça lá para o chão, mãos nas canelas. Inspira e empurra esse apoio, olhando lá para a parede, esticando bem a coluna, soltando o ar, apoio as mãos no chão, pernas lá para trás, apoio da barriga no chão. Mãos caminharam para frente, inspira e empurra o solo, abre o peito, olha lá para cima, alongando o queixo, desce devagarzinho, mãos voltam para trás, apoio dos pés, empurra o chão, quatro apoios, empurra mais um pouco o quadril para trás e para o alto, entrando em Adomuka. Então, a cabeça está bem solta. Se sentir que tem espaço, vai pensando em trazer os calcanhares um pouquinho mais perto do chão, sustentando com respirações profundas. Caminhando para frente, a gente volta, mãos nas canelas, olhou à frente, esticando a coluna. Soltando o ar, mergulha lá embaixo, entrega o topo da cabeça para o chão, inspirando braços por fora, une as palmas das mãos lá acima da cabeça. Soltando o ar, volta para a Samaskri Terri, postura da montanha. Então, daqui a gente vai fazer uma outra variação de movimento, que é o Surya Namaskar B. Então, a gente sustenta a postura da montanha como postura inicial e vamos trazer um novo movimento, Utkatasana. Então, a gente inspira, passa as mãos nas laterais dos pés, flexionando as pernas, senta com o quadrículo lá para trás e olha as palmas das mãos acima da cabeça. Soltando o ar, continua igual o primeiro movimento, relaxa o tronco lá embaixo, mãos nas canelas. Inspirando, alonga. Soltando o ar, mãos no chão, pernas lá para trás, apoio da barriga no solo. Mãos caminharam para frente, inspira, abre o peito, olha lá o céu. Dando espaço para as orelhas, abaixando bem os ombros. Volta devagar, mãos caminharam para a altura do peito, apoio dos pés e empurrou o quadril. Quatro apoios. Continua empurrando o quadril para trás e para o alto, entrando na postura do cachorro, olhando para baixo. Daqui a gente vai começar a trabalhar as pernas separadamente. Então, vamos trazer a perna direita lá entre as mãos. Perna esquerda abriu, 45 graus. Tenta manter, preservar os dois calcanhares na mesma linha. E quando você estiver firme nesse apoio, a gente inspira, elevando o tronco e unindo as palmas das mãos lá acima da minha cabeça. Na postura do guerreiro A. Soltando o ar, desce devagar, apoio das mãos no chão. Entregou a perna direita lá para trás, volta para o apoio da barriga. Exalando. Mão na frente, inspira e empurra o peito, olhando lá para cima, soltando o ar, desce devagar. Mãos voltam para a altura do peito, apoio dos pés. Quatro apoios. E continua empurrando as mãos até o quadril chegar lá em cima, em Adho Mukha. Então, eu trabalho com a outra perna. Agora a gente traz perna esquerda à frente, lá entre as mãos. Abrindo o pé direito, 45 graus, calcanhar é da frente, alinhado com o calcanhar de trás. Quando estabilizar, inspire e une as palmas das mãos acima da cabeça. Soltando o ar, desce devagar. Uma mão em cada lado do pé. Entregou perna esquerda lá para trás. E mergulhou com a barriga no chão. Mãos caminham à frente. Na altura do rosto, inspirando, empurra o solo e abre o peito. Soltando o ar, desce devagar. Mãos caminham para a altura do peito. Apoio dos pés. Empurra o chão. Quatro apoios. Continua empurrando o quadril para trás e para cima em Adho Mukha. Lembra dos calcanhares. Se você puder, pensa em trazê-los mais perto do solo. Inspirações profundas e a gente volta caminhando lá para frente. Os pés encontram as mãos. Inspirando, alonga. Olhando lá para frente. Empinando o bumbum lá atrás. Soltando o ar, mergulha o topo da cabeça lá para o chão. Na próxima, inspiração. O primeiro movimento de novo. Utkatasana quadril lá para trás. Braços por fora. Olhando as palmas das mãos acima da cabeça. E soltando o ar, a gente volta para a postura da montanha. Muito bom. A gente vai fazer novamente. Agora juntando mais movimentos, mais posturas de pé. Então, encontra a sua firmeza na postura da montanha. Inspirando, passou as mãos nas laterais dos pés. Sentou com o quadril lá atrás, olhando as mãos. Exalando, mergulha lá embaixo. Solta o topo da cabeça para o solo. Mãos nas canelas. Inspira, olha frente. Empurra esse apoio das canelas. Soltando o ar, mãos no chão. Pernas lá para trás. E a gente desce para o apoio da barriga no chão. Mãos caminharam para frente. Inspirando, abre o peito. Exalando, mergulha lá embaixo. Dá uma resinha com as mãos. Apoia os pés. Quadril para trás em quatro apoios. Mais para trás e mais para o alto em adomuca. Joelhos flexionados, sem problemas. Mas se você tiver espaço, calcanhares no chão. Perna direita veio novamente à frente. Pé esquerdo abriu 45 graus. Inspirando, a gente une palmas das mãos acima da cabeça novamente na postura do guerreiro. Agora a gente sustenta. Pelo menos cinco respirações aqui. Ativando a força das pernas. Crescendo da cintura para cima a partir dessa postura de braços. A gente abre o braço direito à frente e o esquerdo atrás. Na postura do guerreiro, dois. Então pensa em afastar uma mão da outra e a gente está olhando a pontinha do dedo direito. Força nas coxas. Sustenta na respiração. Inspirando, estica a perna da frente, à direita. Vai levando o tronco à frente. Soltando o ar, segura lá na canela com a mão direita. E com a mão esquerda, a gente olha lá ao céu. Intri Konasana. Então pensa em crescer com o tronco. Olhando completamente com o rosto. Volta devagar. Dois pés de frente e mãos na cintura. Vamos fazer Parivrita Padottanasana. Então a distância ideal aqui para fazer essa postura é a linha do seu quadril projetada lá no chão. Mas pelo menos um palmo para as laterais. Então se você está muito além disso ou muito antes disso, alinha. Mãos na cintura. Inspirando, abre o peito. Relaxando a nuca lá atrás e soltando o ar, a gente mergulha à frente. Vamos manter pelo menos cinco respirações aqui. Se não é possível manter as pernas totalmente esticadas, você pode microflexionar os joelhos. Mas vai entregando o peso da cabeça para o chão e trazendo o peso para frente nos dedos. As mãos encontram o solo. Vamos trazer um outro movimento. Duas mãos lá na perna direita. Segurando lá no calcanhar. O tronco bem de frente para a perna. Volta devagar para o meio. E vamos lá para o lado esquerdo. Duas mãos no tornozeiro. Vai tentando se aproximar da perna em cada respiração. Volta devagar para o meio. Segurou lá na cintura. E inspirando, a gente eleva o tronco. Daqui os braços se afastam. A gente vira a pontinha do pé direito para fora. Flexionando o joelho, a gente entra na postura do guerreiro 2. Os braços vão encontrar a lateral do pé direito. A gente gira a perna esquerda lá atrás. Aprofunda e manda a perna direita lá para trás. Apoio dos joelhos. Apoio da barriga. Mãos chegando na altura do rosto. Inspirando, empurra o peito. E olha lá para cima. Exalando, mergulha. Mãos na altura do peito. Apoio dos pés. Empurrou para tirar o quadril do chão. Quatro apoios. E continuo empurrando lá para a domuca. Cinco respirações aqui. Empurrando bem as mãos e os pés. E vamos fazer o outro lado. Veio perna esquerda entre as mãos. Pé direito abriu 45 graus. Firmou a base. Inspirando, une as palmas das mãos lá acima da cabeça. Na postura do guerreiro A. Então, força nas coxas. Pense em crescer bem nesse apoio das mãos lá em cima. Na próxima inspiração, braço esquerdo abriu a frente. Braço direito abriu para trás. Mantenha o olhar lá na pontinha do dedo esquerdo. E vira para a braça na B. Se você puder, vai abaixando essa base. Inspirando, estica a perna esquerda. A gente vai chegando na direção da parede. Segurando o tornozelo esquerdo com a mão de baixo. Alongando. Mão direita lá para cima em triconasana. Inspirando, volta pela mão direita. Virou o pé esquerdo de frente. Vamos fazer para o outro lado. Segurou lá na cintura. Inspira, abre o peito. Soltando o ar. Vamos mergulhar lá para o chão. Soltando bem a cabeça. Lembra de flexionar os joelhos quando precisar. Trazer o peso mais para a parte da frente, dos pés. Crescendo com a coluna na direção do chão. Cabeça bem soltinha. Devagar, a gente vai trazendo as mãos lá no apoio do tornozelo direito. Direcionando o nosso tronco de frente para a perna. Mãos caminham para o meio e vamos fazer para o outro lado. O lado esquerdo. Volta devagarzinho para o meio. Vamos se preparar para levantar, trazendo as mãos na cintura. E inspirando, o tronco se eleva. Soltando o ar, a gente afasta os braços. Pé esquerdo aponta para frente. Flexiona o joelho na postura do guerreiro. Mãos encontram lá na lateral do pé esquerdo. A gente gira a perna direita atrás, afundando. Manda a perna lá atrás na prancha. E coloca a barriga no chão. Mãos caminham na altura do rosto. Inspira e empurra o solo, abrindo o peito. Soltando o ar, mergulha de novo no chão. Mãos caminham para trás. Apoio dos pés e empurra o quadril. Indo para quatro apoios e empurrando mais um pouco lá para a damuca. Pensando em crescer com os calcanhais na direção do chão. Ganhando bastante espaço nas costas. A gente volta a caminhar devagar para frente. Inspirando, alonga a coluna com as mãos no apoio da canela. Soltando o ar, mergulha com o topo da cabeça lá na direção do chão. E inspirando, braços por fora. A gente volta para o utkatasana. Quadril lá atrás. Olhou as palmas das mãos acima da cabeça. Soltando o ar. Volta para essa mastitiri postura da montanha. Nossa próxima postura vai ser de equilíbrio. Então a gente pode afastar os pés mais ou menos na abertura dos quadris. Procurar um ponto fixo à frente. Trazer bastante presença para o abdômen. E aos poucos deslocar o peso para a perna esquerda. As mãos se unem na frente do tronco. E a gente resgata o joelho direito. O mais perto que puder do tronco. Então os ombros estão bem abertos. O pé de base está empurrando o chão. E a gente está crescendo com a cabeça. Desce devagarzinho. Vamos alternar. Então o peso faz a transição lá para o lado direito. Mãos entrelaçadas à frente. E a gente sustenta agora o joelho esquerdo. Vem puxando a canela na sua direção. Concentrando no ponto fixo que você escolheu. Soltando o ar. Desce devagarzinho. E daqui a gente vai fazer um movimento de transição. Para chegar novamente no chão. Então a gente parte da postura da montanha. Lá na frente do tapete. Inspirando as mãos se elevam. Unindo lá acima da cabeça. Soltando o ar. Flexiona o tronco. Flexiona os joelhos. Até apoiar as mãos no chão. As pernas vão para trás. E a gente está em quatro apoios. Então vamos trazer a perna direita à frente. E alinhar a calcanhar. E joelho bem embaixo do seu queixo. Enquanto a perna esquerda cresce lá para trás. No apoio do joelho. As duas mãos vão vir para a parte interna da coxa. E a gente vai ficar aqui aprofundando o quadril. Respirando e aquecendo. Bem com o queixo para frente. Pensa em passar o peito para frente. Sentindo bem profundo aí esse alongamento. Na próxima inspiração a gente aumenta um pouquinho a dificuldade. Tirando o joelho do chão. Dessa vez o olhar é no solo. Apoia devagarzinho o joelho esquerdo. Vamos trocar de lado. Dessa vez perna esquerda à frente. Lá entre as mãos. Calcanhar e joelho na mesma linha. Duas mãos na parte interna da perna. Esquerda e a perna direita crescendo lá para trás. Inspira fundo o quadril e alonga o queixo à frente. Na próxima inspiração subiu no apoio do pé e tirou o joelho. Cresce com o topo da cabeça lá para frente olhando o tapete. Volta devagarzinho. E daqui a gente retorna para quatro apoios para fazer uma postura de força. Então a gente vai alongar a perna esquerda atrás e vamos tirá-la do chão. Então na inspiração eleva a perna esquerda. Então mais do que para cima pensa na perna lá para trás e a cabeça lá para frente. O olhar está no tapete. Desce devagarzinho. Vamos alternar ao lado. Perna direita atrás. E inspirando tirou do chão. Crescendo. Usando a força. Mantendo a respiração. Desce devagar. Vamos descansar um pouquinho na postura da criança. A gente afasta um joelho do outro. Coloca o peito do pé no chão e senta lá nos calcanhares. As mãos caminham para frente. Até que a gente vai descansar um pouquinho na postura da criança. Para que a gente possa mergulhar e encostar a testa no tapete. Então feche um pouco os olhos. Mergulhe um pouco no relaxamento dessa postura. Se conectando somente com o som da sua própria respiração. Das sensações que estão no corpo agora. Voltando devagarzinho com a ajuda das mãos. A gente junta os joelhos. Senta lateralmente para passar as pernas lá para frente. Para a gente fazer as próximas posturas. A gente vai fazer um movimento de transição aqui. Que é característico desse tipo de yoga. Que é a postura da mesa. Então os pés estão apoiados no chão na abertura dos quadris. As mãos encontram esse apoio do tapete lá atrás. Dedinhos na sua direção. Inspirando empurra o quadril lá para cima. Relaxando a cabeça lá atrás. Soltando o ar volta devagarzinho. E a gente estica as pernas à frente. Para a paz. Para a paz motanasana. Então se você quiser usar mais uma vez o apoio da almofada. Para te dar um pouco de sustentação da coluna. Então coloca ela da metade do bumbum para trás. Dedinhos para cima. Pernas bem firmes. Inspirando cresce lá para o teto. Soltando o ar. A gente flexiona o tronco à frente. Então se você tiver espaço para pegar os dedinhos dos pés. O olhar fica lá na canela. E a gente sustenta. Pelo menos cinco respirações aqui. Se você não tiver esse espaço. Você pode segurar nas canelas. Ou nas coxas. Antes dos joelhos. Se impulsionando sempre para frente. Então existe uma outra maneira de fazer. Se você está sentindo que ainda não tem esse espaço. Joelhos fora do chão. Apoio dos calcanhares. Inspirando cresce. Soltando o ar. Segura lá atrás das coxas. Mantendo os ombros bem abertos. Aos poucos. Quando você sentir que pode. Vai caminhando com o apoio dos calcanhares para frente. Mantendo sempre a coluna ereta. Então dentro da sua variação. Se mantenha respirando. Pensando em avançar com o peito. Devagarzinho. A gente traz as pernas de volta. No apoio do chão. Para fazer mais uma vez. Postura da mesa. E inspira. Eleva o quadril. Relaxa a cabeça lá atrás. Soltando o ar. Volta devagar. Essa é uma postura para tirar. A impressão das posturas anteriores. Então daqui a gente vai fazer. Badakonasana. A borboleta. Juntando as plantas dos pés. A gente abre os joelhos. Um para cada lado. Os pés podem ser mais próximos da sua virilha. Ou mais distantes. Apoio nas canelas. Ou lá do lado de fora do pé. Nas mãos entrelaçadas. Então. Procura. Qual a melhor postura para você nesse momento. Abrindo bem o peito. A gente leva o olhar lá para o céu. Então vai empurrando. Uma planta do pé na outra. Girando. Os joelhos para baixo. E soltando o ar. A gente vai flexionando um pouco o tronco à frente. Mantendo a coluna retinha. A bolha na frente. Volta devagarzinho. A gente pode juntar os joelhos. E começar a apoiar as costas no chão. Desenrolando. Então a gente vai fazer uma torção aqui deitada. A perna direita vai cruzar sobre a perna direita. perna esquerda e as mãos se entrelaçam e encontram o apoio lá atrás da cabeça. Então conforme você for soltando o ar, vai deixando as duas pernas entrelaçadas caírem lá para o lado esquerdo, enquanto você olha para o lado oposto, lá o lado direito. Tentando preservar o ombro no apoio do tapete. Sentindo esse contraste. A gente volta devagarzinho, vamos fazer o outro lado. Perna esquerda cruza sobre a direita. E as duas pernas caem lá para o lado direito, enquanto a gente solta o ar. Olhar para o lado oposto, lá para o lado esquerdo. Voltando devagarzinho, a gente pode tirar as mãos desse apoio atrás da cabeça, deixá-las tocarem lá nos calcanhares para a nossa próxima postura, seto bandasso. Inspirando, a gente eleva o quadril. Usando bem a força das pernas e dos pés, pensando em levar o peso lá para os ombros. Dando um espaço bem gostoso para a região da coluna lombar. Sustentando respirações profundas aqui. Soltando o ar, coloca as costas de volta no chão. E a nossa próxima postura vai ser uma invertida. Então, traz os joelhos pertinho do peito e a gente direciona a planta dos pés lá para o teto. Então, as costas estão bem espalhadas no tapete, os braços bem esticados. Se não for possível esticar totalmente as pernas, mantém os pés direcionados para o teto, flexionando um pouquinho os joelhos, sem problema. Na próxima inspiração, a gente vai empurrar um pouquinho o tapete, retirando o quadril do chão, rolando um pouquinho para trás. Sentindo o alongamento do trapézio, do cervical. Então, vai na medida do conforto para fazer essa postura. Volta desenrolando devagar. Apoia os pés no chão. E a gente entra na nossa postura final, que é a postura do peixe. Então, a gente sobe no apoio dos cotovelos e estica as pernas à frente. Os cotovelos estão bem embaixo dos ombros. Então, inspirando, empurra o peito lá para o teto. E soltando o ar, a gente relaxa a cabeça lá atrás. Então, nenhuma resistência no pescoço. E a gente está empurrando com os cotovelos o peito lá para cima, abrindo bem o coração. Devagarzinho, a gente pode colocar novamente as costas no solo. Soltar bem as pernas, uma para cada lado. Soltar os braços. Com as palmas das mãos voltadas para cima. Fechar os olhos. E se permitir, por algum instante, não fazer mais nada. Somente observar. Aqui essa prática está te trazendo de sensação. Sem julgar necessariamente bom ou ruim. Mas apenas observa o que você consegue movimentar energeticamente dentro de si. Me desfazendo qualquer esforço. Qualquer pensamento que não seja esse aqui e agora. As suas costas pesando sobre o tapete. Seu corpo totalmente entregue. Seu corpo totalmente entregue. Seu corpo totalmente entregue. Seu corpo totalmente entregue. Aos poucos a gente pode retomar uma respiração mais profunda, lá pelo nariz, começar de novo e gradativamente a ouvir os sons do ambiente, vem trazendo pequenos movimentos para as extremidades do corpo, as mãos e os pés, com uma nova percepção sobre eles, sobre tudo que se movimenta em você, observa se você tem vontade de fazer movimentos maiores, tipo se espreguiçar ou bocejar, tenta não pensar muito no que fazer, vai só obedecendo o corpo. Bem devagarzinho, a gente gira para o lado direito e com a ajuda dos braços, a gente volta para uma postura confortável sentada, então vai encontrando o seu caminho, sem dispersar muito, retornando para essa postura de coluna ereta, firme e confortável, as palmas das mãos descansando sobre os joelhos, voltadas para cima e os olhos fechados para o que acontece aqui fora, mas bem atentos para o que se passa aí dentro, trazendo à mente o seu propósito com a prática do yoga e o prazer em estar em silêncio, na sua própria companhia. Aos poucos a gente une as palmas das mãos na frente do coração, em prece, e leva a consciência de gratidão para aqueles ou por aquilo que te vier a agradecer nesse momento. E a gente termina essa prática vibrando paz através do Shantipar, que é um mantra. Então a gente canta, OM SHANTI 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 HARIHI OM Namastê. OM SHANTI 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 SH